Porque já que a gente quer movimentar esse jogo, a gente está na esperança de que alguma coisa possa acontecer, a gente pode falar da Sarah aí. Quem vocês acham que a Sarah pode indicar? Quem vai ser o alvo da Sarah? Porque agora é... fala. Eu acho que ela vai na Amanda. Vai na Amanda. Na Amanda ou na Bruna? Na Bruna talvez não, porque ela tem uma proximidade com a Bruna, mas eu acho que vai na Amanda ali. As outras pessoas, a Sarah é muito próxima, né? Ela é próxima da Mama, da Aline, ela é próxima do Alface, ela é próxima da Marvel, do Gabriel, o Ricardo. Enfim, eu acho que ela deve indicar. Ou então ela indica... Pera aí. A gente tem que pensar... A Larissa, gente! A gente tem que pensar que entrou duas pessoas, vai indicar a Larissa. É, porque, assim, eu acho que o Boninho deveria ter colocado ele pelo menos com imunidade nessa primeira semana. Tanto que eu até falei errado porque na minha cabeça já estava certo. A pessoa depois de um embate desse ela tem que ficar pelo menos uma semana para valer a pena e ela também não ter medo de jogar, né? Porque senão a pessoa já entra mais retraída, não quer gerar grandes embates, às vezes não quer jogar todas as verdades na cara, né? Então, com a imunidade, a pessoa fica um pouco mais confortável para jogar. Então, já que eles não terão imunidade, acredito que a Sarah pode ir na Larissa por ela ter sido uma repescada, né? E estar no Estranha no Ninho. Mas também, isso aqui eu quero falar que a Globo não passou, tá? Isso é informação só de quem assiste o 24 Horas. O Fred Nicásio, lá na casa do reencontro, falou com todas as letras que, se ele entrasse, o embate direto dele seria com a Bruna Grifal. E como o Fred tem um carinho muito grande pela Sarah e vice-versa, o Fred pode falar na cabeça da Sarah de Bruna Grifal e a Sarah, a Sarah Lili pode ir lá e indicar a Bruna Grifal também. Por causa disso, o Fred Nicásio deixou claro que o foco dele iria ser em cima de Bruna Grifal. É, ele pode fazer um acerto de contas com a própria Bruna, né? Porque teve aquela declaração polêmica da Bruna em relação a ele. Então, ele pode aproveitar essa volta para casa para tirar isso e deixar muito claro ali sobre o que ela estava tentando dizer, enfim, explicar para ela que a postura dela foi uma postura bem equivocada, bem errada. Enfim, fazer o que ele tem que fazer, realmente que o que ele disse é a missão dele, que ele sente como sendo a missão dele.